3-1 em Jaú, na enfiada de bola o time do Pinho se tentando arrancar, chegou o Dudu, briga com o Léo Barbosa, Léo Barbosa vai ao chão, falta do Dudu Órbitro que vermelho, já ajeitou a bola, vai levantar contra o Reduto de Pablo, 0x0, começo de jogo aqui no estádio Zezinho Magalhães Levantou, jogou no sufoco na área e o cabeceiro, gol! Gol! Léo Barbosa, é do galo, e cabeça a 4 minutos, faz 15-1, 0 para o Américo, Léo Barbosa Bibi Na cobrança de falta do Juninho Vermelho, a bola foi alçada na área, a zaga do Américo não conseguiu cortar Léo Barbosa, que é o Américo Brasiliense, contra o Reduto do 15, ele joga a bola no sufoco, a sabida, a cabeceira de Willian, gol! Gol! O Willian! O Willian! A 43 do segundo tempo, empata o jogo, 15-1, Américo 1! E olha, o Deriva estava preocupado, ele virou para o banco e foram muitas, muitas bolas altas na área do 15 E a bola foi alçada, o Grandalhão Willian chegou por ali, fez o cabeceiro, a bola entrou no canto esquerdo do André Moreto Tudo igual aqui no Jalzão, Willian, Willian número 4, Américo 1, 15 também 1! O Willian!